Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O PSD e o CDS, ainda numa lógica do Governo de coligação, tem tido uma preocupação sistemática de ataque ao setor da saúde, particularmente na pessoa do Sr. Ministro. Todo o ano de 2016 foi marcado pelo desejo de que tudo iria correr mal, de que tudo iria ser uma catástrofe. E todos os resultados conhecidos contrariam tais desejos e, afinal, quando dizia que a produção ainda ia no Adro, a produção fez o seu percurso, correu bem e deu grande incentivo para que o setor da saúde, e particularmente o Serviço Nacional de Saúde, continue nesta política de investimento e inovação ao serviço dos seus utentes. E, não obstante, o forte investimento de infraestruturas de novos centros de saúde, previsto num total de 67 para as 5 ARS do país, bem como a construção de 6 novos hospitais, que traduzem o maior investimento já realizado e a realizar, ao tipo de investimentos que, de menor grandeza, têm um significado muito importante. Refere-me ao investimento de aquisição de novos equipamentos na área dos meios complementares de diagnóstico e terapia. Por exemplo, a área de imagilogia, como o raio-x, a ecografia, os taques, a ressonância magnética, entre outros, que têm vindo a ser substituídos de tecnologia obsoleta, como o uso de películas para a digitalização, funcionando em rede e de acesso em tempo real. Este investimento tem um duplo interesse, com melhores resultados financeiros, porque diminui a despesa e motiva os profissionais prestadores dos serviços. O acesso simultâneo da consulta com o recurso, ao mesmo tempo de exames complementares de diagnóstico, são fator de maiores sinergias multidisciplinares e otimização de recursos e, como disse, a maior motivação dos profissionais. Por isso, pergunto ao Sr. Ministro se vai continuar na ótica do investimento nesta área, que é muito importante. E, para terminar, gostaria também de perguntar ao Sr. Ministro, visto que é um local de privilégio para sermos informados, e também o país, se nos pode dizer algo acerca da política da comercialização e uso do plasma que tanto tem tornado o país acerca desta problemática. Muito obrigado.